Rapaziada, eu já vim aqui Ué? Que isso? What? Pelo amor de deus, homem! O carro vai bater, mano! Ah, mano, vai bater no meio do banco! Ah! Alguém chegou lá pra gravar! Vem agora pra cá e eu vou, tipo, eu vou andar na direção dele quando ele estiver desviando Ah, então cê vai ter que ir Já mudei a rota, já tô no outro lado, já tô no outro lado Bora! Vamo ver, vamo ver Vamo ver Rapaziada, quer morrer Bom, vocês lembram no vídeo passado que eu acabei comprando um carro novo Inclusive, eu acabei comprando com 30% de desconto com o meu cupom Mas aí que tá, esse carro é um carro Tesla E todo mundo sabe que o carro Tesla tem o famoso piloto automático Mas muita gente, muita gente mesmo, comentou sobre eu testar o piloto automático Só que hoje, eu não vou só testar o piloto automático Hoje eu quero trollar meus amigos com esse piloto automático E lembrando que você pode entrar aqui no servidor junto também O link tá aqui na descrição Nesse Discord vai ter uma sala chamada Launcher Nessa sala Launcher você vai baixar o aplicativo E quando você abrir, já vai estar conectando automaticamente aqui no servidor Lembrando que você tem que ter o GTA V instalado Então, bora lá Rapaziada, hoje... Eu tô sozinho aqui Porque eu quero testar primeiro pra depois... Tá, não era pra isso acontecer Mas enfim, como eu tava dizendo Tô sozinho aqui porque eu quero testar Pra ver como que é Pra gente poder fazer essa trollagem perfeitamente A primeira coisa que eu tenho que fazer É meio que seguir as instruções que está ali embaixo Você está em um carro Tesla Certo, vamos testar então E vamos ver as possíveis possibilidades Que a gente possa fazer pra trollar meus amigos Primeiramente, tenho que chegar aqui Vou marcar logo aqui no coisinha Marquei aqui na frente mesmo E é só a gente digitar Piloto A Eita pega! Que doido fi! Cara, eu não tô fazendo nada, juro pra você Eu tô parado aqui Olha que troca de faixa Que tava... Que tava acabando a faixa E só não é rápido Vai até no máximo 90 Cara, que negócio... Louco fi! Louco! Mano, mas o que eu queria testar aqui mesmo Era ver um negócio que eu possa meio que assustar meus amigos E como que eu posso fazer isso? Nada mais nada menos que isso que eu vou tentar agora Espero que dê tudo certo Tá, eu buzinei Calma aí E se eu... Eu usar isso aqui e acelerar Ah, não vai Ah, não vai ó Eu consigo sair do carro? Deixa eu tirar o... Tirei o cinto E se eu sair do carro? O que acontece? Não vai Tem sistema de segurança Caraca! Tem sistema de segurança Daora Curti Deixa eu ver se eu colocar o cinto Foi Não dá pra acelerar Dá pra usar outra câmera Desença Curti Curti Mas o que eu quero fazer é nada mais nada menos do que isso aqui Chegar a milhão em um local Não preste-se A cair Tá, mas dá pra fazer Já percebi que dá pra fazer Então já deixa o like aí pra nós E se inscreve se você é novo aqui Porque hoje eu vou trollar esses moleques Bora lá Cadê você? Onde vocês estão? Ah, não sei Eu tenho que sair Certeza que o velho tá na caminhonete vermelha É minha? Roubada Você roubou de novo velho Pô, mas você não cansa? Mas essa é minha Você não cansa? Ó, tu quebrou minha maloca Você vai querer consertar minha maloca Ó, foi o cinto que me atropelou, hein? Deu? É, você me atropelou mais cedo Era esse carro aí mesmo Vamo cobrar, vamo cobrar Para o carro Ai É uma louca Uou, homem Para ele que eu vou descer e vou amassar ele Nossa senhora Atropelei alguém, eu acho Eita, pega Eu também Entra aí Ai Parou Duas rodas, rapaz Tessa não tomba Tessa não tomba Tá ok? O tesla não tomba Tá ok? No tocante e a malandragem O tesla não tomba Ó, cadê vocês? Ó Alguém? Tem 3D que possa vir aqui neste carro? Rapaz, tô lá pra lá Broca, tô aqui Entra aí, entra aí rapaziada Aí, o Tiff, o Tiff, o Tiff Ah, oi Tá me olhando, tá me olhando Ah, tô olhando Ó, ó É Ô velho Acho que o velho já conhece Não sei se o... A Helena e o... E o Bolagem também conhece Oi Eu voo aí Você voou? Como é que você pode vir aqui atrás? É Ô Bife, ô Bife Bateu, bateu a orelha e ficou assim Vai o carro aí, Bife Vai o carro aí, Bife Sorry Eu tenho que ir na frente pra fazer aquele negócio Com a Helena Com o burro bolagem Rapaz, vai para mim Tá, tá, tá Mas depois você faz A gente só tem que fazer a missão primeiro É Então não desabilita aquele botão, né Bife? Ah, eu acho que não Ah, então beleza Tá você aqui? É É Matou a Helena Alguém me chama, é um médico? Eu não matou o nome Eu... Eu quero o bolagem NÃO É BOLAÇA Hahahaha Eu vejo que quero o bolagem, é o entrante Ele tá botando pilha Tava trocando a dorazel Enfim Tu embora O negócio é o que, ô velho Cê sabe o que que tem lá onde que eu marquei, né? Eu? É Deixa eu ver onde você marcou Tem um GPS aí Esse tablet pequeno que tem no meio Ah, sei Agora que eu vi Enfim O negócio é o que? Será que... Tá curto? No sistema? Bane no sistema Alguém que desconfigurou Sim 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 Entendi Pode ser que tu seja jetado do carro Mas nada, eu já vim aqui Ué Que é isso? What? Pelo amor de Deus, homem O carro vai bater, mano Ah, mano Vai barulhar no meio do banco Ah Alguém chegou lá Espera Ué Ô, Bife Como é? O Bife soltou o microfone daquele barulho quando solta É Como é que ele fez? Mas o carro tá andando Deixa eu apertar a água Como que o carro tá andando sozinho? Pera Não freia o carro Ah, ele não tá no motor também, né? Pera Ô, velho Freia sério Hã? Ô, velho Não aperta algum botão aí, velho Não vai Só se eu apertar F, mano Pronto, rapaziada, eu voltei aqui Desculpa Tive que resolver um negócio aqui na área Enfim Ô, velho, como eu tava dizendo Ah, ah Ah, o quê? Oi Calma aí, já venho Ô, Bife Vi Meu Deus, velho Calma, mano Na moral, velho Segura, segura Segura a perna dele aí no freio Sério Eu vou apertar F Eu vou pular do carro Enfim Desculpa, desculpa, rapaziada Deu Ô, Bife Para Para o quê? A gente vai morrer daqui a pouco A gente vai morrer daqui a pouco Quase deu no meio da parede, mano O carro conseguiu Bife Bife Eu sabia que o maior ia dar bosta Saber Volta aí, rapaziada O que aconteceu? O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Simplesmente sumiu E o carro desceu o maior abaixo Eu sabia! O Tesla é um Tesla anfibio O que é que tá, rapaziada? O que o Tesla tá fazendo? Como que o Tesla tá fazendo? O que você tá fazendo? O que eu quero saber? Então, não sei se vocês perceberam assim Mas eu É que tipo assim Não sou eu que tô dirigindo Não É meu É sou eu aqui ó É mão inglesa Eu acho que sei lá como é que fala Imagine né, você não É eu aqui ó Tando no lado direito Tando no lado esquerdo Eu tô dirigindo via wi-fi Tá? Então, aí que tá Não sei se vocês sabem assim Mas o Tesla É um carro elétrico E ele ele tá louco Ele tá louco Eu coloquei no piloto automático Ele tá voltando agora Ele tem piloto automático Tem! O negócio dirige sozinho então Faz assim ó Olha aqui na frente Faz assim ó Ô Tesla, você tá querendo me dizer Que um carro tá comandando Minha vida agora Sim, mas ele tá louco Ah, então E não dá pra dizer Que vai ser piloto automático Nesse momento? Dá, só que aí que tá Aí que tá Não sei Ele tá te levando pra algum lugar Ô Biff Ô Biff Ôi Posso apertar esse bordo, tá? Vou botar Mas esse aqui é o de trás É o de trás É o de trás É o de trás do teu coisa Não é tua É o de trás de tu Faz o teste, vê se funciona Vamo ver, vamo ver, vamo ver Vamo ver Vou apertar, posso apertar Biff? Vai Que que é isso? Que é isso? Que é isso? Eu fiquei rejeitado no carro Cai no teto Vai sair no caldinho Deixa eu ver Deixa eu te perguntar um negócio Você conhece o botãozinho do capeta? Deixa eu te apresentar ele Apresentar ele Por que você me deixar no meio do nada? Eu tô pensando mesmo Então, a missão é o que rapaziada O negócio é vocês voltarem pra casa agora a pé E eu quero ver todo mundo ao fit, ok? Porque eu não quero ninguém pegando gripezinha nenhuma, tá ok? Ô Biff, minha cara vai emagrecer Se eu voltar com ele, já pode... A bota voando A bota na orelha Relaxa rapaziada Eu vou usar o botão no bife aqui também Ele vai ficar perto também Pô, não faz isso Combinado, velho Obrigado Rapaz Se você fizer isso Eu mando o Tesla voltar Ah, então agora eu quero ver se ele vai voltar de verdade Não, tô brincando É brincadeira É uma pegadinha É uma pegadinha Cadê o bolacha? Um, dois, três, quatro, quatro, quatro Então... Deu um pane no sistema Passou um pardal na frente Aí o sensor bugou, tá entendendo? Eu achei que é um bom que o carro me deixou no meio do nada Sozinho Ah, quer ver de novo ou vai? Não, eu acabei de ativar aqui o coisa Será se... Não Será se eu mudar, tipo... O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar no GPS e ele vai, tá entendendo? Uhum Aí eu ativo o coisinha aqui, pelo automático E se eu mudar a marcação? Muda A roda vai mudar também Será que muda também? Deixa eu ver Vou colocar aqui pra trás Ele vai fazer a volta certinho Igual já no GPS Será? Acho que, hein? Se não for, a gente expulsa o jogo Eu? Nada a ver comigo, entendeu? Acho que esse jogador está com um problema, hein, bicho Vamos expulsar o bolacha, então Não, acho não Não, a gente apostou, todo mundo concordou Não, não, não Caramba Bife Bife, bife, bife Ah, não Apertei, botei errado de comer o bife do carro Pô, o carro vai sozinho? Eu queria testar Alguém tem alguma ideia do que eu posso testar esse piloto automático? Eu tenho Será que na praia funciona? Vai num lugar que não tem nenhuma rua E marca lá pra ver se ele vai até lá Ahn Tá, eu acabei de marcar aqui no... Meu Deus do céu É ele que está dirigindo, bife? É ele É, por isso que está certinho, né? Aham Deve estar cortando o caminho, vamos esperar Quem sabe, né? Um computador não poderia matar-nos, né? Mas bem que há isso As tuas bochechas ia matar nós, imagina um computador Ô, só não sabe o bife ainda tá aí, né? Não, não, tô aqui, tô aqui Ah tá, pra qualquer coisa, você controla esse negócio aí Que negócio? Deixa eu tirar o sino Esse carro, bife, esse carro Esse carro não é só a nave, irmão Se respeita, rapaz Ô Que botão aqui faz? Fazer drift com piloto automático O que? Que é isso? Tô brincando, tô brincando Só eu Vai abrir o espírito, dobrar aí o corno Vamos ver se o Tesla sobe a montanha então Agora eu fiquei curioso Vamos lá Hora de testar Pronto Não Mas faz assim o bife Ô caramba Eu tive uma ideia Pera, 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 ó Ô caramba Ele sobe Ele sobe Não, ele desce, na verdade Mano, o que tá acontecendo? Ele tá subindo mesmo? Ô caramba Acho que ele sabe onde tem a árvore, não Gente, isso é considerado anti-RP? Não, é o carro que tá fazendo É É É o bife que tá fazendo ali as mãozinhas dele mexer Mentiroso Juro por cê, mano Aham Olha as mãozinhas do bife mexendo ali E a mãozinha tá parada É, tá parada Agora tá Ó, 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 ó O cara tá louco O cara tá louco Ele quer jogar a gente pra forte Bem pensado, Helena Não Não, cara, bem pequeno Aí tá bom já Ah, não A pontinha não vai derrubar porque não tem como, bife É, então Só se tu botasse ele mais lá pra baixo Pra descer o negócio Ó Tá indo Pra onde? Do nada, ele vai virar pra direita aqui PÁ Ó Viu pra esquerda Sim Aqui, tá tranquilo Tá Tá Ué Vai caramba Tá fazendo uma ronda Tá fazendo uma ronda aqui Imagina se ele vira pra direita agora com um duro décimo pra baixo Tomar no qrv Ó Ô caramba Filho Ah não Não, 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 não O bife vai matar a gente Tiff Tiff Peraí Peraí Pô, fazer ele subir sozinho aqui, velho Tem dois segundos pra entrar Vai aparecer aqueles... Tá ligado aquele esporte que o cara pega um peso e joga assim no gelo, assim? Muito lindo Caramba Fazer um pulpo, 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 pulpo Cara, mas sinceramente eu adorei esse carro Cara, mas sinceramente eu adorei esse carro Meu deus do céu Claro Peraí, tinha uma ideia Ai meu deus do céu Velho Não Você confia em mim? Depende Pra que? Ficar no meio da rua aí, rapidinho Prometo que qualquer coisa eu chamo a ambulância Tá bom Fica aí, não se mexe Já estou lá na piscina da praia já Ai, deixa eu marcar aqui O verão vai morrer não, né bicho? Ah, ela desviou! Ela desviou! What the fuck, acredito? Qual era eu de mão? O deus Não acredito! Como, mano? Eu vá até direção dele Vem agora pra cá e eu vou, tipo... Eu vou andar na direção dele Quando ele estiver desviando Tá, então você vai ter que... Você vai ter que... Já mudei a rota já Já tô do outro lado Bora! Vamo ver! Vamo ver! O rapaz que eu quero morrer! ELE DE VIOU! ELE DE VIOU! A RUUUUUUUUUUU Não acredito! Uma sim cara! Ah não! Ah não! Não tinha tinha! De novo! Mano que carro incrível Que carro incrível Caraca eu tive uma ideia muito genial Ai meu Deus Mano E se a gente começar da fuga Tipo acelerar com tudo A polícia ia vir atrás E qualquer coisa a gente fala que foi o piloto automático Que que a polícia vai falar será? Mas que eles vão andar gente pra aquele lugar É isso que nós vamos testar então Simbora